Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao A Notícia de Frente desta quinta-feira. Chega junto com a gente, participe, também seja um dos nossos comentaristas. Bom dia, Lúcio Sorge. Bom dia, Nayara Moura, bom dia, professor Aroldo Arruda Júnior, bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Bom dia, Aroldo Arruda Júnior. Bom dia, Nayara, bom dia, Lúcio, bom dia a todos os nossos queridos telespectadores, uma excelente quinta-feira a todos. Excelente quinta-feira de muitas bênçãos e boas novas. E você sabe que aqui você fica sempre muito bem informado no A Notícia de Frente. WhatsApp, aí no cantinho da sua tela, é só mandar aqui para a gente participar, ser também um dos comentaristas, ser nossa terceira cadeira, ser nossa quarta cadeira, né, aqui nesta bancada. Bom, eu começo já o A Notícia de Frente de hoje, indo falar ao vivo com o repórter Oliveira Júnior, que vai trazer informações para a gente sobre a decisão do governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, em decretar emergência nos cento e quarenta e um municípios por conta da pandemia da covid-dezenove. Vamos então ao vivo com a Oliveira Júnior. Oi, Oliveira, bom dia, conta mais para a gente o que significa esse decreto de emergência. Bom dia, Nayara, bom dia, Lúcio, bom dia, Aroldo, você que acompanha o programa A Notícia de Frente. O governador Mauro Mendes decretou situação de emergência nos cento e quarenta e um municípios de Mato Grosso por conta do avanço da covid-dezenove no Estado. A medida foi anunciada na noite de ontem, terá validade de trinta dias. De acordo com o chefe do Executivo, o decreto atende a solicitação da defesa civil do Estado e pode ser prorrogada por cento e oitenta dias. O documento foi publicado no Diário Oficial e ainda deverá passar pela validação do governo federal. Ainda conforme o governador, a declaração de emergência ajuda os municípios a conseguirem menos burocracia. Vão enfrentar menos burocracia para a compra de insumos, para agilizar o atendimento à população. Ou seja, a dispensa de licitação, esse é o principal item. Casos de emergência, o município pode comprar insumos, contratar pessoal para trabalhar, tudo isso sem licitação, sem concurso, para agilizar o atendimento à população. Lembrando que esse Estado pode perdurar por cento e oitenta dias. Começa a chover no centro da capital e daqui a pouco nós voltamos com as informações atualizadas sobre os dados referentes ao número de contaminados e óbitos da Covid aqui no Estado. Voltamos já já. Certo, obrigado Oliveira pelas suas informações. Bom dia, tá? Até daqui a pouco. Já começa a chover aqui no Conselho também. Né? É. Em medidas como essa que realmente o Legislativo precisa estar mais atento ainda, no sentido de acompanhar muito de perto, de fiscalizar muito de perto as ações do Executivo. É uma tentativa de destravar, sobretudo, ações importantes que possam ganhar uma certa celeridade para fazer esse enfrentamento da Covid-19 sem muita burocracia. Pelo menos é até esse ponto que eu entendo exatamente isso. Tanto é que o governo do Estado está investindo aí 3 milhões e 300, 3 milhões e 400 mil reais em recursos para alguns municípios, como Lucas de Rio Verde, Sorriso, Mirassol do Oeste e várias grandes, né? Para poderem criar centros de atendimento, né? Como o centro tem o centro de triagem aqui da Arena Pantanal, criarem mini centros de atendimento nesses municípios para que o atendimento seja mais rápido e possa, de certa forma, bloquear a doença, para que a doença não entre em um processo inflamatório, tendo exatamente esse atendimento precoce aí, logo no começo, né? Essa é uma medida por parte do governo. A pergunta aí também é o seguinte, né? Olhando por um outro lado isso. Esse decreto de emergência, ele vai permitir outras medidas mais restritivas em relação à prevenção da infecção? Eu acho que não, eu acho que é só por questão jurídica mesmo. Questão jurídica. Tipo assim, né? Abrir a porteira para as prefeituras, é isso? Emanuel fez isso. Não precisa fazer licitação nenhuma, né? Vamos contratar, é isso? É isso. Não. Tem muita gente séria. Claro. Agora é o seguinte, agora tem gente que não é séria, né? Tem gente que não é séria. E nós sabemos disso, né? Muitas denúncias já tiveram aí no Brasil todo e aqui em Mato Grosso sobre esses recursos federais que vieram para combater a pandemia e que foram usados com outra finalidade. Não é isso? Então, é preciso ficar bem claro. E aí, os órgãos de controle e fiscalização têm que ficar bem atentos, né? Ministério Público, né? Tribunal de Contas, é isso? Eu não vou falar das câmaras municipais porque para elas isso daí também interessa, não é? Claro, sem dúvida. Principalmente para aqueles que apoiam o governante de plantão, né? O prefeito do município. Eu queria dizer, é bom ficar atento. É bom ficar muito atento. Emanuel fez isso também, tomou essa mesma medida, né? Há algum tempo atrás, né? E o mais interessante é o governador Mauro Mendes assinar esse decreto hoje considerando que ontem foi aprovado lá no Senado, né? A CPI da Covid, né? CPI da Covid que vai investigar, sobretudo, estas ações, ações como esta que ele tomou ontem, né? De decretos, de encaminhamentos, de ações com recursos federais. Quer dizer, né? Realmente, provavelmente ele não tem absolutamente nada o que esconder. Tomar uma decisão não é essa. Não, o que ele colocou, né? O que ele colocou que diz que pode fiscalizar à vontade, que foi tudo feito de forma transparente. Agora, me preocupa muito, me preocupa muito, é como as prefeituras vão se comportar diante desse decreto de emergência. Essa é a minha preocupação. E falando em CPI, né? Falando em CPI, vai investigar o seguinte, o que é que aconteceu com os recursos federais em relação aos estados e aos municípios, né? Aí vai ter um foco lá em cima de São Paulo, estão tentando criar uma CPI também lá na Assembleia Legislativa de São Paulo para investigar o governador João Dória, não é isso? É o Palácio do Planalto, tenta fazer isso, né? Para, de repente, contrapor, né? Uma CPI investigando o Bolsonaro e a outra CPI lá em São Paulo investigando o governador João Dória. É por isso que o combate à pandemia é difícil. Porque, para eles, tudo é política. Tudo é política. Tudo é política. E isso vai gerar... E o seguinte, agora, o seguinte, agora, essa CPI, essa CPI lá do Senado, lá do Senado, olha, se fizerem o que precisa ser feito, vai ter problema para o governo federal. Vai ter problema, porque, olha, a CPI, ela pode quebrar sigilo fiscal, quebrar sigilo bancário, pode convocar, né? Ela tem poder de polícia. Ela tem poder de polícia, né? Deve ter problemas aí para o ex-ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, né? Porque vão investigar, e muito, as ações e, principalmente, as omissões do Ministério da Saúde no combate à pandemia. E, ontem, o Supremo Tribunal Federal aprovou lá, né? Deu aval para a decisão monocrática do ministro Luiz Roberto Barroso, né? Que determinou, que mandou que a CPI fosse aberta lá no Senado Federal. E, hoje, tem outra decisão importantíssima lá no Supremo Tribunal Federal, né? Os ministros lá vão julgar, vão julgar aquela decisão do Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato, que anulou as condenações do ex-presidente Lula. E isso, hoje, vai para o plenário. E aí? Vão manter a anulação das condenações do ex-presidente Lula ou não? Porque é o seguinte, porque se mantiverem a decisão do ministro Edson Fachin, olha, e aí? Pode roubar, então? Pode enfiar a mão nos cofres públicos? Pode desviar bilhões de reais? Veja bem, olha só. Jair Bolsonaro, de um lado, o governo federal, sendo investigado na CPI da pandemia. Certo? Certo. Do outro lado, o ex-presidente Lula, que teve lá as condenações anuladas de forma monocrática pelo ministro Edson Fachin, e agora isso vai para o plenário. Olha... É tudo que o Brasil não precisa. É preciso ficar muito atento no que está acontecendo no país. E é tudo que o país não precisa, né? E aí é o seguinte, só para colocar aqui, professor, uma outra análise. O ex-presidente Lula, os governos do PT, com aquela roubalheira que eles promoveram lá atrás, eles o seguinte, contribuíram para que muita gente morresse, porque a corrupção mata. A corrupção mata. Isso do lado do PT, do lado daquela quadrilha que existia lá no governo federal, na Petrobras, não é isso? Isso de um lado. A corrupção mata. E o que vai ser investigado agora, agora, lá na CPI do Senado, é o seguinte, o negacionismo também mata? É um dos pontos. Tudo que a gente não precisa, que era uma esperança muito grande por parte do governo federal, da população como um todo, logo depois da eleição do presidente Jair Bolsonaro, é desta instabilidade política. Nós temos um país dividido desde a eleição. Desde a eleição, nós temos um país dividido. O presidente não conseguiu ter um discurso conciliador, para que realmente pudesse unir o país, em todos os setores, em todos os estados. e nós só agravamos essa situação. Ou o próprio presidente contribuiu bastante com o agravamento desta situação durante estes 2, 3, 4 anos que estão aí. Quer dizer, então, isso é muito ruim sob o ponto de vista político. E em meio a uma pandemia como essa, em que você precisa de união entre os poderes, para que você possa ter medidas mais assertivas, piora a situação. Essa CPI da pandemia, ela é importantíssima, tanto para investigar governo federal como governos estaduais. Eu acho importante porque dinheiro público, transparência, é importantíssimo para a sociedade. Mas não é o momento disso. Nunca foi o momento disso. Não foi, como eu sempre disse, pelo menos na minha leitura, não é o momento de você achar culpados. O momento agora, exatamente, de união entre os poderes, para que realmente nós possamos ter vacina, foco principal, prioridade, vacina, vacinar o maior número de pessoas possível. E a hora que a coisa estiver um pouquinho mais equilibrada, nós começarmos esse processo, exatamente, de buscar os culpados e punir as pessoas que realmente desviaram verbas públicas. Eu acho que, por questões de prioridade, a prioridade não deveria ser essa. Mas, Lúcio, você sabe que 2022 está aí, está colado. E todas essas ações que estão sendo feitas aí, todas elas, estão no sentido exatamente disso. De derrubar um presidente, de menosprezar um governador, para jogar a culpa nas costas de alguém, para que, dessa forma, ele possa ter algum bônus. Eu concordo, em gênero, número e grau, de que, quem desviou dinheiro público, quem desviou o dinheiro da pandemia, o dinheiro que era para ser usado exclusivamente no combate à pandemia, quem fez isso, tem que ser punido. Claro. Tem que ser punido. Mas, também, mas, também, tem que ser punido quem negou a ciência. Quem negou a ciência, quem foi contra as medidas de prevenção. Não é isso? Porque é o seguinte, porque o que os especialistas dizem, o que os cientistas colocam é o seguinte, olha, a situação do país podia ser muito menos grave do que ela é hoje. Veja bem, veja bem, aqui do Brasil, aqui do Brasil, para muitos, nós estamos quase que isolados, porque em nenhum país do mundo aceita as pessoas que saem daqui. Por exemplo, não pode ir para os Estados Unidos. Por causa da variante brasileira. Por causa da variante brasileira. E por que é que chegamos à variante brasileira? Por quê? Por que é que chegamos nisso? É, mas tem... Por quê? Eu quero saber por quê. Não, não. Não, não. Porque é o seguinte... Eu estou esperando a resposta. Porque é o seguinte... Você vai falar que é por conta de culpa do Bolsonaro, da variante. Não só do Bolsonaro. Não tem nada a ver. Não, não. Espera um pouquinho. O tratamento que foi dado à pandemia pelo governo federal foi o tratamento ideal, professor Alô? O grande jogo aí, a grande questão é o que nós chamamos de crimes de responsabilidade. É isso que a justiça vai analisar. Esse negócio de negacionismo, ah, porque negou ciência, negou... É conversa fiada isso? Não, não é conversa fiada. É discurso. É discurso. Ele tem um discurso. Uma coisa é o presidente da República, a forma como ele desvela as suas opiniões, que eu não concordo com uma série de coisas, né? E a outra é o governo. As ações de governo em frente à pandemia. Se houve crime de responsabilidade ou não por parte do ministro da Saúde, é isso que será investigado. É isso que será investigado. Tem uma mensagem aqui para o Lúcio. É do ministro da Saúde, vírgula. Só do ministro da Saúde? Não, do presidente também. Só do ministro da Saúde? Do presidente também. E como devem ser investigados também os governadores, Todos, a turma toda. É isso? Quem fez algo errado tem que responder com isso. Tem que responder por isso. Tem uma mensagem aqui para o Lúcio, importante essa mensagem. Nessa manhã de quinta-feira, Lúcio, direcionada a você. Vamos aqui então a tela, porque vem com fotos também. Joga aqui para a gente o pessoal aqui no WhatsApp participando. Será que temos o WhatsApp? Ah, logo hoje. Achei que não ia ter. é assim e assim nasce o cheiro verde. Por que, Lúcio, o pessoal está falando isso? E, ó, bom dia para o Lúcio. Bom dia, bom dia. Bom dia. Fala nada? Não, não, fala você. Você que introduziu o assunto. Não, eu estou perguntando. Você tem algo para falar sobre isso? Diz aí o que você quer que eu diga. Não, eu não quero nada. Não, eu não vou induzir ninguém a falar nada, né? Não, não, comente. Porque você que colocou aí o assunto, né? Então, agora é o seguinte, passe a informação por que é que veio essa mensagem. Por quê? Porque mais uma vez o Palmeiras perdeu, né? Ah, sim. É isso que eu estava pedindo para você falar, né? É isso que eu estava pedindo Calma, Lúcio. Não fique chateado. Não, não, eu não estou chateado, né? Aí, ó, o pessoal colocando de novo dessa vez, não fui eu, viu? O pessoal lá de cima que quis colocar, tá? Vamos seguir aqui com a notícia de frente, gente, olha. Bom dia, bancada. É o quê? Defensores de justiça? Que o Palmeiras perdeu? A Verônica que está falando, viu? Olha, bom dia, bancada. É verídico que o governo federal determinou que só o ministro da saúde pode adquirir o kit de intubação que já está acabando em vários estados? Eu não vi essa notícia. Eu também não vi essa notícia, mas com relação aos insumos, né? Do kit de intubação, ontem o próprio Marcelo Queiroga ministro da Saúde já comunicou que já está sendo providenciado e isso será resolvido ainda esta semana. Hoje é quinta, sexta, né? Então, provavelmente, nos próximos dias, isso já estará resolvido no país. E aí, dentro desse assunto aí, o Tribunal de Contas aqui, ele está investigando, né? Especialmente aqui em Cuiabá, a falta de insumos, de equipamentos, né? ou tem gente morrendo, né? Tem gente morrendo por causa disso, né? O Jornal Gazeta trouxe essa informação ontem na reportagem de capa dele. E aí tem uma declaração aqui do promotor Alexandre Guedes, onde ele faz uma comparação aqui, que é a seguinte, a pessoa entubada, sem sedação, é equiparado à tortura. ou seja, como é que vai se entubar uma pessoa sem sedativo? Eu li uma informação ontem, uma informação ontem, que tem gente entubada que está tendo que ser amarrada por falta de sedativo. É isso, né? Como se fosse um animal, um bicho, né? Dentro de uma UTI. Dentro de uma UTI. Aí a outra informação é o seguinte, a outra informação aqui é o seguinte, olha aqui, ó. Em Cuiabá, 41% dos idosos que vão para a UTI morrem da Covid-19. Morrem da Covid-19. É por tudo isso, é por tudo isso aqui que eu estava dizendo aqui o seguinte, que é preciso apurar as responsabilidades de quem foi irresponsável com a pandemia. Desde aqueles que roubaram o dinheiro público, que era para combater a pandemia, até para quem se omitiu diante dessa tragédia que está aí no país hoje, com mais de 360 mil pessoas que morreram. E tem gente com coragem nas redes sociais de colocar esse número como se ele fosse uma estatística. Tem gente que coloca lá o seguinte, olha, 360 mil mortes, isso é o que? É 0,17%. Espera aí, espera aí. E isso aí é o seguinte, esse tipo de coisa é alimentado, é estimulado por quem tem interesse em minimizar esse tipo de situação, de zombar, de zombar em cima dessas milhares de famílias que perderam os seus entes queridos. E na Assembleia Legislativa, muitos projetos de lei, indicações foram apresentados e aprovados em relação à pandemia. Os detalhes com a Luciana Gavilha. Praticamente todos os deputados aqui na Assembleia Legislativa trouxeram indicações e também projetos de lei em torno da pandemia. O deputado Wilson Santos, por exemplo, conseguiu aprovação em primeira votação com o projeto de lei que exonera servidores da saúde que estiverem aplicando a vacina da Covid de forma falsa. O parlamentar também quer através de uma indicação trazer aqui no plenário da Assembleia Legislativa tanto o prefeito da capital Emanuel Pinheiro como o governador do estado, Mauro Mendes. No momento, os dois maiores gestores e lideranças partidárias de Mato Grosso estão travando uma guerra. E o parlamentar avalia que o momento é de união. Ele quer que os dois gestores falem sobre as dificuldades de enfrentamento à Covid-19, tanto em Mato Grosso quanto em Cuiabá, já que tanto o estado como a capital tem altos índices de letalidade pela doença e também inúmeros problemas. É a construção da paz, que eles possam deixar as suas divergências, os seus pontos de vista diferentes de lado e se unir para salvar vidas. Não dá para continuarmos assistindo todos os dias cotovelado daqui, agressão dali, sem nenhuma razão no momento em que nós estamos numa guerra. É uma guerra. Mato Grosso está perdendo 100 vidas por dia. Isso é uma guerra. O Brasil foi a primeira guerra mundial, não morreu nenhum brasileiro nessa guerra. e hoje nós estamos vendo só em Mato Grosso uma média de 90, 80, 100 vidas serem sepultadas todos os dias e assistindo aí algumas divergências que não tem nada a ver, passou da hora. Então nós apresentamos, espero que o Parlamento aprove um convite, não é uma convocação, é um convite oficial para que estas duas autoridades legitimadas pelo voto popular compareçam na semana que vem, de preferência juntos, no mesmo instante, mas caso isso não seja possível, cada um pode vir em dias separados. Outros projetos importantes também em torno da pandemia tramitam aqui. O ditado Ulisses Moraes, por exemplo, quer a suspensão de feriados, isso pensando na economia. Se houver a suspensão destas datas, elas se tornariam apenas pontos facultativos. A medida é para que o Estado tenha maior número de dias úteis para recuperar as finanças de todos os setores da economia. Mas aí não ficaria imediatamente feita a suspensão dessas datas, mas sim caberiam aos prefeitos decidirem se os municípios vão transformar aquela data em feriado ou em ponto facultativo. A princípio, as instituições que representam os setores comerciais têm um apreço por esse projeto, pois significaria aí o incremento na economia, afetando um pouco o turismo, mas fortalecendo outros setores. Mas o projeto de lei mais importante na Casa é por conta mesmo do Poder Executivo, é que o governador Mauro Mendes convocou os parlamentares até o Palácio Paiaguas para externar e elencar todos os pontos em relação à isenção de IPVA, que traria benefício direto para mais de 580 mil contribuintes condutores de veículos, beneficiando setores com a isenção do imposto sobre veículos. O projeto de lei para isentar, zerar o pagamento do ano 2021 do IPVA de diversos segmentos que foram impactados, afetados pelo dia a dia das restrições para combater a circulação do coronavírus em Mato Grosso. Entre esses segmentos que deixarão de pagar o IPVA no ano 2021 está o setor de bares, restaurantes, eventos, vans escolares, setor de transporte escolar, hotéis e similares, as casas noturnas também que foram muito afetadas e o governo também, com a concordância aqui dos nossos deputados, está encaminhando esse projeto de lei para isentar no ano de 2021 todas as motocicletas até 160 cilindradas. Então você que tem uma moto, que tem uma bis, que é trabalhador, que usa esse veículo como transporte, autônomos, os motoboys, não vão precisar pagar no ano de 2021 o IPVA da sua motocicleta se ela for até 160 cilindradas. Isso é importante para minimizar o impacto aí que houve da pandemia, que está havendo a pandemia na vida dessas pessoas e destacar também que dentro dessa isenção ela vai alcançar. Os táxis já são isentos de pagar o IPVA, então todos os motoristas de aplicativos Uber 99 também estarão isentos no ano de 2021 de ter que pagar o IPVA do seu veículo. Tudo isso é uma ação do governo do Estado do Mato Grosso com o apoio da Assembleia Legislativa para que nós possamos ajudar a nossa população, principalmente aquela que mais precisa nesse momento para que nós possamos atravessar e se Deus quiser sairmos com vida e também com energia para vencer a crise nesse momento. De acordo com o secretário de Fazenda, Rogério Galo, a isenção de IPVA para alguns setores significaria uma renúncia fiscal da ordem de 36 milhões de reais para os cofres do governo do Estado. A totalidade do que o governo esperava arrecadar de IPVA para este ano seria de um bilhão de reais. Portanto, abrir mão de 36 milhões não seria tão significativo para o governo de Mato Grosso, mas é bastante importante para os beneficiários que terão a isenção do IPVA. Agora, cabe ao Parlamento aprovar o projeto de lei do Executivo que prevê a isenção de IPVA. No entanto, esse projeto foi bastante elogiado pelo Parlamento, que já até antecipou que outras medidas de cunho econômico e também social devem ser aprovadas aqui na Casa, em construção com o próprio governo de Mato Grosso. Obrigada, viu, Luciana? E o Oliveira até mandou aqui uma mensagem, é verdade, ainda geram muitas dúvidas na questão do IPVA, como que vai ficar, mas a mensagem ainda vai para a Assembleia para a votação, gente, e claro que a gente vai informando tudo para o nosso telespectador. Olha, a Assembleia já não aprovou isso? Já aprovou. Ah, já aprovou ontem, foi, foi. Eu falo assim, o texto mais destrinchado para a gente poder informar isso para o telespectador. Mas eu acho que essa informação aí não seria massa. A Assembleia aprovou a medida, aprovou, aí agora a regulamentação disso deve ser feita lá, acredito que pela Secretaria e pela CFAES. Pela CFAES. Mas o mais importante é que aprovou, em um momento como esse, em que as pessoas estão sem dinheiro. Seria diferente, né, também. Da Assembleia eu posso esperar tudo, porque realmente, mas enfim, aprovar um projeto bom, sem dúvida alguma, algo que pode beneficiar muita gente por conta exatamente da situação econômica que as pessoas estão passando. É, e a Luciana trouxe a outra informação aí, é importante, é, dar um destaque para isso, né, foi convocado, foram convocados lá pela Assembleia para falarem sobre a pandemia, não, não é CPI não, não é CPI, é, é, é uma convocação aí do prefeito Manoel Pinheiro e, convocação não, é um convite, né, é um convite, né, o prefeito Manoel Pinheiro e o governador Mauro Mendes, mas, é, é, só para tranquilizar Mato Grosso, eles não são obrigados a ir no mesmo horário, no mesmo dia. Um vai de manhã, tu vai à tarde. Não, não, o, 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 é necessariamente, eles até se quiserem, poderão ir juntos, né, mas necessariamente não, porque ele falou, olha, entre o dia 19 ao dia 23, me parece que, é, isso que consta lá no convite, mas os dois não precisam ir no mesmo horário, né, porque aí não seria, é, o, o esclarecimento, né, seria uma careção, né, é a careção, vai lutar, seria uma careção. E aí o seguinte, e o seguinte, olha, é, eu cobrei aqui outro dia e me parece, me parece não, é, o governador Mauro Mendes, ele levantou a bandeira branca ontem, na entrevista que nós fizemos com ele, quando nós abordamos aqui a questão, é, dessa dificuldade de relacionamento que ele tem com o prefeito Emanuel Pinheiro, ele falou, olha, se quiser falar comigo, não tem problema, só liga aqui no Palácio, marca, eu recebo no mesmo dia. Aí o seguinte, aí, respondendo a provocação que eu fiz, porque eu que toquei nesse assunto, ele falou, pode marcar, pode vir, porque, o que importa é fazer por Cuiabá, não precisa nem tomar remedinho, porque eu perguntei a ele se ele tinha que tomar algum remedinho para conversar com Emanuel Pinheiro, porque o prefeito disse que se fosse falar com ele, ia tomar um remedinho, agora que remedinho a gente não sabe qual é, né. Essas coisas me lembro na época de colégio, eu estudava no colégio Salesiano São Gonçalo, né, e eu, eu era, enfim, né, não vou entrar em detalhes aqui, e aprontava, e tinha um outro rapaz que era meio que desafeto, né, coisa de guri, entendeu, tal do formigão, que Deus o tem, ele já morreu, entendeu, formigão, né, e o padre falava assim, Aroto, você e o formigão, não falava formigão, falava o nome dele, né, porque o apelido dele era formigão, é amigo nosso, né, era, e vocês dois na sala do padre Benito, entendeu, e eu ia direto na sala do padre Benito, justamente para o padre dar um, né, falar, escuta, o que vocês estão pensando, o que vocês estão fazendo? É isso aí, bem isso mesmo, entendeu, e nunca dava liga, né, é a mesma coisa, Mauro Mendes e Manoel Pinha, está precisando aparecer um padre no meio, entendeu, para poder, alguém para poder. É pela forma de relacionamento que você falou aí com o finado formigão, no recreio devia ter alguém lá, professor, deve ter alguém com isso, que colocava a mão assim, quem gosta primeiro, não, não, quem gosta primeiro, não, quem for homem, gosta aqui, quem for homem, gosta aqui, exatamente. Nossos telespectadores estão chamando a atenção para o caso Isabelle, né, falando, imprensa, dá uma olhada, lá na justiça está empatado o voto para cada lado, né, o presidente vai decidir se solta ou não a assassina. E esse é o seu destaque de hoje, Lúcio? É o meu destaque de hoje, porque o relator, né, já tinha dado o voto dele, né, o relator lá desse novo pedido, né, de mais um pedido da família da menor que atirou na cabeça da Isabelle, né, matando o adolescente de 14 anos. Então, o desembargador Jurandir, que é o relator desse novo pedido da família, votou para que a menina ficasse, a adolescente, ficasse lá na unidade, lá, né, onde os menores são internados depois de cometerem atos infracionais, nesse caso, um ato infracional gravíssimo, né, porque uma pessoa perdeu a vida, né, e aí é o seguinte, aí ontem, ontem, o desembargador Rondon Bacil votou em sentido contrário do relator, né, ele votou para revogar a internação da menor. E aí, a pergunta que a gente faz aqui é o seguinte, é, essa internação, ela vale só para os pobres, só para as pessoas que não têm condições, que não têm recursos, que não têm dinheiro para ficar entrando com um recurso atrás do outro na justiça, é só para os pobres que isso vale? Essa é a pergunta que se faz nesse momento. Eu sei que o Haroldo quer responder, mas vamos deixar para o destaque do Lúcio, então. Tem uma outra pergunta importante, mas na hora a gente vai falar. Não faça pergunta, não faça pergunta, porque Nayara falou, a chuva parou. Ainda não parou, parece que aqui não. Eu vou falar sobre uma declaração do presidente Jair Bolsonaro ontem, dizendo, sinalizando o seguinte, olha, eu vou agir com a sinalização do povo, quando o povo aguarda uma sinalização do povo para poder agir, vou tomar providência na medida que o povo sinalize estas providências, porque nós estamos numa iminência muito grande de um colapso geral na economia por conta exatamente da forma com que os governadores agiram nos estados. Vou falar sobre esta declaração dele especificamente e o que pode acontecer nos próximos dias. Aí a pergunta é, qual povo é esse? Só isso, Nayara? Tá certo. Vamos então para um breve intervalo, na volta tem mais a notícia de frente. a notícia de frente, não quer a gente da outra